Pai é amor, pai é compreensão, pai é amigo. Nesta data tão importante, eu venho aqui desejar a todos os pais muita saúde neste momento tão difícil que estamos atravessando. E aqueles filhos que, assim como eu, já perderam seu pai, vai minha solidariedade e a certeza que o amor que dispensamos aos nossos filhos nos reconforta. Um feliz dia dos pais. São os votos do Codorrência como você, Araújo Neto. Amém.